E aí galera, beleza pura? Começando mais um por dentro da oficina, eu que já não sou aquela referência em beleza, estou mais acabado do que tudo, né? Fui a BH, fui dar um passeio, fui visitar um amigo, lá o pessoal, ver a minha casa que eu custei, com mais de 40 anos de idade eu construí uma casa, uma casa que eu não consigo morar nela, né? Eu vim morar em São Paulo, mas a casa continua lá, mas foi bom, rever os amigos, fazer aquele churrasquinho bacana, qual foi a última vez que você encontrou com seus amigos para fazer um churrasquinho? Não tem coisa melhor, né? Bater um papo, aquele amigo, eu falo amigo de verdade, aquele que nem celular mexe, porque tem aquelas pessoas que você chama para a sua casa, ou você está num bar, ou está num sei lá, num lugar e o cara está o tempo todo no smartphone, é como se só o corpo dele estivesse ali, mas o espírito, a cabeça do cara está lá no outro lugar. Não, amigo de verdade é aquele que você pega o celular, você guarda ele ali, esquece e vai bater papo de coisa boa, de coisa ruim, vai falar da vida dele, falar da sua vida, das duas, né? Isso é que é bom, né? Beleza? Isso é legal, é importante fazer isso para a sua saúde mental. Seguinte, também que eu tenho um parceiro aqui, esse parceirão aqui também, mas ele agora está misturando com os amigos dele de trilha, ele não quer saber muito de ficar com a gente aqui. Foi lá para o Paraná, abandonou a gente, brincadeira, mas é isso. Pessoal, o motor do cadete aqui, olha como é que está ficando, deixa eu mostrar. O Binho está montando, o Binho, esse copo aqui é uma nova ferramenta da Raven? É a Raven, copo, CP, CO, PO, ferramenta copo. Por que colocaram isso aqui, pessoal? Olha só, para não cair nada dentro aqui do buraco do coletor. Ficou lindo, viu? Você é um gênio, cara. Está usando óculos agora, já quebrou o óculos já, o Armani? Já quebrei. Já quebrou, né? Assim mesmo. Bom, aproveitar e mostrar que a gente está montando o motor, recebeu o volante do motor retificado, embreagem nova, embreagem novinha, o volante retificado, tudo bonitinho, torque correto, padrão, válvula EGR nova, a antiga dele estava travada, então está com a válvula EGR novinha, bem legal. Acho que agora vai, não vai? Deixa eu corrigir um negócio, porque dois vídeos para trás a gente comentou aí, a gente estava gravando ali, você perguntou disso aqui, né? Se aqui saia o vácuo para a EGR, mas não é. Aqui sai o vácuo que sai para a mangueira do respiro. Não, eu pensei que aqui era do MAP. É, do MAP, justo. Aqui é do MAP, não? Não, o MAP sai daqui. Do MAP é daqui? É. Ah, tá. Então, é ligado aqui, né? Esse conjunto de guia aqui é só para a mangueira do respiro. Então, aqui é do respiro. É. E aqui MAP, EGR, sai tudo desse distribuidorzinho aqui, ó. Vem um grandão, sai esse daqui grandão para poder ter essa derivação aqui. Derivação aqui, correja isso. Legal, bom. É legal que a gente explica o pessoal depois, né? Porque sempre tem os policiais lá que ficam de olho, né? Se a gente falar qualquer coisinha, a gente não pode errar, não. Né? Pode errar, não, porque senão a galera vem babando, né, chefe? É isso aí. Pessoal, a Renault do Brasil me emprestou um Sandero RS para a gente fazer um review. Tá bom? É um review. Só que é um review que eu vou fazer além de dirigir o carro. Aquele review padrão high torque, aquele sistema nosso. Vou dar uma volta com o carro, mas quero saber o peso dele, falar um pouquinho da mecânica, né? Falar um pouquinho de algumas particularidades desse carro que é um esportivo acessível, né? Acho que é o esportivo mais acessível. É esportivo mesmo. Não é um carro só com adereços esportivos, não. Ele realmente, ele está na linha da Renault como um esportivo, um RS da Renault, né? Então, é um carrinho gostoso de andar, mas eu vou fazer um review mais completo dele. Então, logo, logo, fiquem ligados aí que a gente vai mostrar para vocês. Está bem bacana esse carrinho aí. Gostei do que eu vi até agora. Mas as impressões completas aí, vou passar depois. Santa Fé V6 recebendo pastilha cerâmica nova, cerâmicazinha da Bosch, bacana. Disco foi retificado, não foi necessário fazer a substituição do disco. E aqui, esse motor V6 aqui, ele usa correia dentada. Ô, Japa, chega aqui, Japa. Tudo bom com o senhor? Beleza, tranquilo. Deixa eu te falar, esse carro precisa de ferramenta especial? Não, esse não. Ele tem referência? Tem referência. Ah, entendi. Então, ele tem um comando só aqui? Não, cada cabeçote é um comando. Um comando, uma polia para acionar os dois comandos. É isso, né? Dois comandos. Então, aí tem marca de referência? Tem marca de referência no cabeçote e no virabrequim. Aí, igual trocar correia de AP. É, tranquilo. Maravilha. Chegaram. Você já trabalhou em concessionária, já, né? Já, Hyundai e Kia. Hyundai e Ford. Ford e Peugeot. E Peugeot. E sofredor mesmo, né? Zoeiro, pessoal. Brincadeira. Sofredor porque trabalha em concessionária, não é mole, não. Não é qualquer um que trabalha em concessionária, não. Porque o negócio lá, o sistema é diferente, né? É bruto. É produtividade mesmo, né? É giro. É giro. Muito bem. Agora eu preciso falar com você sobre um assunto interessante, né? Todos os dias vão surgir produtos, formas de quê? De ganhar dinheiro. Ainda mais a pessoa leiga, né? Economizadores de combustível, eco não sei o quê, power não sei o quê, torque não sei o quê, octane não sei o quê. Porque tudo, tudo, toda hora vai ter um produto para você adicionar no seu tanque ou no seu lubrificante. Sempre vai ter. Agora, quais realmente funcionam? Para mim funciona aquele que eu testei. Aquele que eu testei. Eu coloquei e testei. Por exemplo, ah, condicionador de metal. Até hoje eu testei um condicionador de metal e vi que funciona. Só que está na hora de eu testar outro. Então eu vou testar um outro. Em breve eu vou começar a testar mais um. Até porque se funcionar eu coloco a venda também junto com o outro que eu já vendo. Não tem problema. Quanto mais produto tiver, mais chance de vender. É ou não é? E se funciona, obviamente. Eu não vou colocar na minha loja virtual um produto que não funciona. Produtos para colocar em combustível. Tem várias marcas boas no mercado. O que que são? São apenas um pacote de aditivos, né? O pacote de aditivo reforçado. Que você adiciona o combustível. E ele age limpando por onde ele passa, né? Tanque, linha de combustível, injetores. E quando ele faz essa limpeza em todo esse percurso do combustível. Onde ele vai parar? Está dentro da câmara de combustão. Onde ele promove também limpeza da câmara de combustão. Então é por isso que é importante usar detergente no nosso combustível. Ainda mais quando você não sabe a qualidade, né? A procedência do combustível que você coloca no seu carro. Maravilha? Ok. E quando a gente fala de óleo lubrificante? Óleo lubrificante. Qual que é o melhor óleo? Pessoal, o melhor óleo é aquele que atende as especificações do carro. As normas. Não compre mais óleo por grife. Não compre óleo por causa da embalagem bonita. Ou por causa do gargalo bonitinho que tem com uma tampinha diferenciada. Com um aplicador X ou Y. Não. Veja na embalagem se aquele lubrificante atende a especificação do seu motor. A norma. Não é só a norma SAE. Não. Tem a norma ASEA. Tem a norma da própria montadora. Dê uma pesquisadinha também lá no site da ANP. Se aquela marca em algum momento não andou visitando lá os boletins da ANP. Dá uma olhadinha. Não é por causa que a marca tem um nome forte e famoso. Que ela é melhor do que aquela marquinha baratinha. Que às vezes ela é baratinha, mas atende a mesma coisa do seu carro. Então fiquem ligados lá. A especificação. Agora, fiquei sabendo de mais uma bobagem aí no mercado. Inventar agora um shampoo para você usar agora em toda a troca de óleo. Bom, nada disso. Não tem que colocar nada misturado ao óleo para fazer a troca. Nada. É só mais um meio de pegar produtos de 500 mililitros. vender por 50 reais ou até mais na troca de óleo. Aumentar o custo da troca de óleo. É isso que as pessoas precisam fazer. Agregar valor, né? Agregar valor. Inventar produto para você ficar gastando na hora de fazer a revisão do carro. Não tem que usar detergente. Não tem que usar shampoo. Shampoo é shampoo. Shampoo é shampoo é de limpeza, né? Não façam isso. A única coisa que você vai fazer é gastar dinheiro. E correr o risco de estar colocando alguma coisa que vai desbalancear o seu motor ali. O óleo do seu motor. Não tem que fazer nada disso. Mesmo que seja antes da troca. Não tem obrigação nenhuma. Basta ver o manual. Não tem obrigação de você usar condicionador de metais. Você não tem que usar Militec. Você não tem que usar nenhum tipo de aditivo misturado ao óleo. Nada. Não tem. O lubrificante do carro já dá conta da obrigação dele que é de manter o motor lubrificado e limpo. Por que eu passei a utilizar esse condicionador de metal, no caso Militec? Foi porque eu fiz um teste com um carro que eu rodei 18 km sem óleo. Depois de rodar com um carro 18 km sem óleo, eu acreditei no produto. E comecei a utilizar. Eu uso caso aconteça uma quebra. Eu acredito. Eu acredito que caso aconteça uma falta de lubrificação em determinado ponto, ou a partir da fria, o que pode ser mais interessante. Mas isso não é regra. Você não precisa acreditar nisso. Você não precisa colocar isso no carro de vocês. Não tem que colocar nada, na verdade. Ok? Agora, inventaram um que toda troca de óleo é recomendação de você usar o shampoo para poder tirar a borra. Que borra que vai ter no motor limpo? Que borra que vai ser criada no motor que troca o óleo no prazo correto? Não existe isso. Se você troca o óleo do motor do seu carro no prazo recomendado, borra, bonitinho, troca, não vai, de boa. Já peguei carro aqui com 200 mil quilômetros limpo. É só mais um produto para tomar dinheiro da pessoa no processo simples de troca de óleo. Ok? Não tem que colocar aditivo, não tem que colocar condicionador de metal e muito menos shampoo. Já o condicionador, eu gosto de usar. Eu particularmente uso. Depois que testei. E vou começar a testar outros também. Maravilha? Pessoal, um abraço para vocês. Desculpa eu tocar nesse assunto, mas ontem começou a chegar uma enxurrada de e-mail. Ah, olha só, você viu isso, você viu isso, DG? Aí chega no Instagram, chega no Facebook. Aí fui ver. O que é isso? Por que esse tanto? Fui ver, já tem um vídeo já... Ah, é complicado. Complicado, complicado, complicado. Beleza? Filtrem bem as informações que vocês recebem. De qualquer pessoa, até de mim. Se eu vier falar alguma coisa para vocês aí, que é duvidosa, teste. Teste, comprove. Acredite somente depois que você mesmo fizer o seu teste, a sua comprovação. Beleza pura? Ah, tá. Deixa eu aproveitar o final desse vídeo, galera. Muito importante. Eu estou comprando um carro para mim, agora, financiado. Ok? A maioria dos meus carros eu financio. Eu queria saber de vocês. Você financiou o seu carro? Você financia o carro? O que você acha de financiamento? Vocês acham que seria legal a gente fazer um vídeo falando de financiamento de carro? Eu falo porque eu fui procurado por uma empresa que trabalha com essa parte e me propuseram uma pauta sobre o assunto. E eu falei, eu vou perguntar ao pessoal que me acompanha o que eles acham. Se vocês acharem que é interessante a gente falar sobre financiamento de carro, vantagens, desvantagens, esse tipo de coisa, comenta aí para mim. Que eu só vou fazer se eu tiver realmente comentários falando que é interessante fazer. Eu só vou gerar um conteúdo que vocês, de fato, achem relevante. Beleza? Não é só fazer o merchandising de alguma coisa e, no fundo, vocês não aproveitarem esse tipo de coisa. O merchan que a gente faz na RaiTorque tem que ser útil. Tem que ser proveitoso. Beleza? Um abraço para vocês, pessoal. E até o próximo vídeo.